Fala meus amigos! Quase todo criador, meus amigos, de galo de campina comete um erro que eu vou falar pra você ao adquirir um galo, viu? Ao adquirir um moleque desse aqui, praticamente quase todo criador comete esse erro. Eu vou falar pra você, caso você esteja interessado em adquirir um galo, pra que você não cometa essa falha aí, beleza? Porque a falha que eu vou falar, que muitos criadores cometem, sempre deixam o bichinho aqui pra baixo, tira a moral da ave, beleza? Passarinho precisa estar se sentindo bem, né? Tira a capacidade de reflexo da ave, a ave começa a ficar estátua, muito parada no poleiro, né? Tira a capacidade de raciocínio e concentração de canto, você sabia? Galo de campina é uma ave que quando vai açoitar, soltar cantos de açoito e eles se concentram sempre em um poleiro e ficam quietos, nunca ficam... Começa a cantoria aqui, termina aqui, não, ele sempre conclui a cantoria no mesmo poleiro. Isso chama-se raciocínio mental, meu amigo, beleza? Não é inscrito? Se inscreve aí no nosso canal, nos dá um moral, nos dá força, beleza? Vamos lá? Esquece de comentar, viu? Antes eu quero apresentar aqui a você, o 01 Cadê o comedor aí, o 01? Tá aí o 01, nosso amigo 01, tá aí pra você Amigo 01, dê a vontade, ó, ele viu ele mesmo Viu ele mesmo Isso aí é o 01, beleza? Aqui eu tô com o 02, a plaquinha dele pode ser imprimida 02, beleza? Aqui eu tô com o galo Angicos E a fêmeazinha Que veio do criatório do nosso amigo Jair, opa, fragante, fragante Olha a fêmea como tá boa lá Ó, o macho aqui, muito fogoso Tá muito, muito fogoso esse macho A fêmeazinha tá muito melhor que ele Chegando a dar uns capilés nele Isso é bom, galera Na criação, fêmeas de galo de campina Tem que tá sempre assim, beleza? Fica no vídeo, vou passar essa dica Mas quero apresentar também a você aqui Os cardeais, beleza? Que estão aqui O casal dos cardeais lá dentro com o filhote E aqui uma filhote Vamos embora O que é que você não deve fazer Quando adquirir um galo de campina? Galera, quando você adquirir um galo de campina Não chegue na sua casa E já vá colocando a ave pra fora no outro dia Beleza? Isso não é bom Mesmo que você diga Rosnaldo, mas o galo é pronto Mas isso não é bom Mesmo que você diga Rosnaldo, meu galo é feito Mas isso não é bom Mesmo que você diga Rosnaldo, o galo topa tudo O galo é profissional Mas não é bom para a ave, meus amigos Não é bom para a ave E se não é bom para a ave É um sinal que pode dar errado Beleza? Pode dar errado O que é que você deve fazer? Você deve escolher um local Onde esse passarinho vai viver mais tempo Beleza? Seja na sala Seja na cozinha Não importa Um detalhe Antes de você levar esse passarinho para a sua casa Identifique-se, meu amigo Se essa ave Ela vivia assim Próximo da parede Mas de forma que a gaiola ficasse pendurada No gancho Está vendo o ganchinho? Ou se era uma ave que vivia Colada na parede Beleza? Essa daqui ela está em cima do tripé Mas está colada para que não empene a gaiola Beleza? Isso é muito importante Fazer primeiro o torno da ave No sentido de ambiente Mesmo que a ave seja pronta Mesmo que a ave não seja pronta Mesmo que a ave já seja cantador Mesmo que não seja É preciso o passarinho passar por essa fase A fase do prego da ave A fase do torno A fase da moradia A fase da adaptação A fase da conquista Beleza? A fase do território Como você queira chamar aí Isso são fases que o galo de campina Passa por ela Toda ave Que é territorialista Precisa passar por essas fases Seja o galo de campina Seja o azulão Seja o canário da terra Não importa Seja o coleira Não importa Se foi aves de território Aves de torno Que tem o seu torno A sua morada Aqui pra gente a gente chama morada Tem que passar por esse processo O que é que acontece nesse processo Quando você traz a ave E deixa na sua casa Por um período de tempo A ave Ela vai exercer o exercício Da metanoia na mente Essa palavra Aqui é bastante conhecida no canal Porque eu uso muito ela Pra fazer as comparações Beleza? A ave precisa exercer O exercício da metanoia O que é isso? Ela precisa esquecer O antigo ambiente A ave precisa esquecer O antigo território A ave ela precisa esquecer O antigo dono Só pra você ter uma ideia Já possuir galos de campina Que saiu daqui de casa De um jeito Quando chegou na casa do amigo E esfriou Com o passar do tempo Aproximadamente Seis a sete meses Esse galo esfriou pra lá Ah, a gente queria Esse galo pra trás Quando o galo chegou aqui Que me viu O galo levantou ordem Isso já aconteceu Com o amigo Tony Micheloni Aqui Mesma coisa E tenho certeza Que já aconteceu Com muitos criadores Que estão assistindo Esse vídeo O galo esfriou Na casa do colega Quando voltou Pra tua mão Só precisou o galo Ver você Só precisou você Falar com o galo Beleza? Desde o início do canal Que eu falo a mesma coisa Conversa com o teu passarinho Pra quê? Pra que o passarinho Ele identifique sua voz Beleza? Pra que o passarinho Ele passe a entender Quem você é Olha, galera Pra que o passarinho Passe a entender Quem você é Tá vendo ele aí? O passarinho Ele vai identificando Quem você é O passarinho vai vendo Que você é um cara do bem O passarinho vai vendo Que você é um cara topado O passarinho vai vendo Que você é um cara Que não faz mal O passarinho vai vendo Que você é um Supredor Um cuidador Beleza? Isso é bom Traz estímulo Psicológico O passarinho Não vai ficar muito Parado no puleiro Pensativo Olhando pra os cantos Querendo adaptação Você tá pensando Que essa fêmea aqui A fêmea lá Que veio do criatório Do amigo Jair Ela era assim? Fogosa? Não, meu amigo Primeiro dia Quando ela chegou Foi pro piso Do viveiro E ficou bem quietinha Lá Se eu no processo Deixei simplesmente O tempo passar Tá aí a fêmea fogosa Pra o galo Lá está Lá ela em cima O macho Tá lá no ninho Em cima do ninho Então eles estão Muito bem trozados aí Beleza? Adquiriu Faça isso Não exponha Sua ave ao tempo Nos primeiros dias Beleza? Isso varia De galo pra galo 15 dias 10 dias 20 dias 30 dias Isso é variável Beleza? Mas tudo é adaptado Já sabe Se eu te ajudei É like Vou deixar um QR code Bem aqui nesse cantinho Se você puder me ajudar Eu aponto o cancelo Lá pra lá Qualquer valor Vai nos ajudar Galera Na nossa criação Beleza? Forte abraço Fim com Deus Não esquece de comentar Neste vídeo Valeu!